Hi everyone! I'm here again and today we have a new lesson. Today we're talking about possession. Possession é você possuir alguma coisa. Então, o objeto pertence a você. Então, a possessão do objeto é sua. Então, nós dizemos possession. Ok? Eu já escrevi aqui as palavras e vou explicar e passar algumas frases, que fica assim. Possession, subject. Subject são os pronomes que vocês já conhecem, ok? I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Lembra do TH? They. Para dizer que o objeto é meu, é meu. Então, o que é meu, quando eu falo de mim, que aqui nos pronomes sou eu gosto, eu faço, I like, I do. Então, fica my. My, que está aqui, olha. My. My, pencil. My, watch. Ok? E para you, que é você, nós falamos que é o seu objeto. Então, é your. Your. Aumenta um R aqui e porque o R tem este som de R, aí não é mais o you. Fica your. R, 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 your. Your pencil. Your notebook. Your car. Ok? Para he, fica his. 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 His car. His house. Para she, fica her. Her. Her house. Her school. Para you, que aqui é o plural, fica your. Também, é a mesma coisa. Para ele, they. They. São eles. Fica their. They. Their. They. Their. Their apartment is very small. O apartamento deles, que eu estou falando de um casal. Ou dos meus amigos que moram no apartamento. Mas aqui tem que ser de duas pessoas, que é plural. Their. Their apartment is too small. Ok? Então, fica my. Your. His. Her. It's. Our. Your. Their. They. Their. You. Your. We. Our. It. It's. She. Her. She. Her. He. His. You. Your. I. My. Possession. 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 Então, para você entender melhor, eu vou colocar My. My. Name. Is. Your. Name. Is. Your. Name. Is. His. Name. Eu já vou fazer uma frase boa e vou mudar aqui, ó. Your. Dog. Is. Big. His. Car. Is. Yellow. Her. House. Is. Big. It's. Aqui é para animal. It's. 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 It's Our kids, aqui é plural, ok? Porque we somos nós. Our é nosso, o que é nosso? Our kids are, tem que colocar o to be no plural, ok? To be, singular, is, now is plural, plural. Our kids are at school, nossas crianças estão na escola. Our kids are studying, our kids are outside, our kids are playing outside, lá fora, brincando lá fora. Our kids are sleeping, dormindo, ok? Então, depende de você, da sua pesquisa, do seu interesse, pra você cada dia falar melhor, desenvolver melhor o seu inglês. Então, aqui você tem ideia do tanto de frase que você pode desenvolver com essas palavras. Então, a nossa classe é pra quem está começando e o meu interesse é explicar pra você como nós juntamos essas palavrinhas e vamos fazendo as frases e até formar um parágrafo. Mas o mais importante é falar. Então, eu estou falando devagar, mas no futuro nós vamos ver como que uma palavra liga na outra e você vai ver que o americano, ele não fala rápido. Ele ajunta uma palavra na outra e muda o som do D, do T e de algumas outras letrinhas que liga na outra e ela perde a força. Então, dá a impressão que está falando uma outra palavra. Isso nós precisamos de praticar o nosso ouvido. Como eu estou sempre envolvida com o português, eu tenho dificuldade. Então, as pessoas que nascem aqui, quem convive com os americanos, desenvolve bem rápido e fica fluente no inglês pela prática. Tudo tem que ter a prática, que é a conversação. Então, nossos filhos estão dormindo. Seus irmãos, aqui é plural. Então, eu tenho que colocar, your brothers, your brothers are, tem que colocar o ar, are here, are here. Your brothers are coming tonight. Your brothers are outside, working outside. Your brothers are living in Brazil. E aqui é, their, 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 bikes, are very old. As bicicletas deles estão muito velhas. Old, velho, old, velho. Their bikes are very old. Their bikes are very old. Their bikes are very old. Their bikes, their bikes. Então, muitas vezes nós não entendemos quando é falado assim com a gente diretamente. Como a gente vai trabalhar e limpar a casa, a patroa pede para ir mais tarde. Could you come late? Our kids are sleeping. Our kids are sleeping. Então, junta. Our kids. Our kids are. Kids are. Kids are. Fica assim, ó. É, ki, 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 kids are. Our kids are sleeping. Kids are sleeping. Brothers are. Também junta aqui, ó. Brothers are coming. Your brothers are coming Your brothers are coming Their bikes are Their bikes are Bikes are very old Bikes are very old The bikes are very old Então eles falam muito rápido Porque eles fazem o link dessas Consoantes na vogal It's common to do that And we have to pay attention Nós temos que prestar atenção E estar praticando Dogs, dogies Your dogies Your dogies His caries Caries Ok? Vamos para o próximo Vou deixar um exercício aqui Para ficar uma aula Que você pode compreender E aproveitar Bastante o seu tempo Ok? Aqui com este exercício Eu vou introduzir Adjective 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 Adjetivo Adjetivo O adjetivo Ele dá A informação Sobre O substantivo Então Vou colocar aqui Teacher Teacher O adjetivo Ele dá a informação Do substantivo Então Adjetivo Adjetivo É qualidade Anota aí Então O adjetivo Ele Gives information About the noun Ok? Ele dá a informação Sobre o substantivo Então Eu vou colocar Teacher E eu quero colocar a qualidade de uma pessoa Então, my nice teacher Primeiro coloca o adjetivo, porque ele vem antes do substantivo Então, é adjetivo plus não Então, fica nice teacher Adjetivo e substantivo, ok? Então, vou colocar uma frase já, porque a explicação aqui já está feita, né? Então, vai ficar o que nós aprendemos, olha My nice teacher My nice teacher My nice daughter My nice son My nice missy My nice nephew, ok? Agora, her good Qualidade, olha Good student Student Her good student Primeiro adjetivo, depois substantivo Primeiro você fala A qualidade Minha professora é excelente My excellent teacher Teacher, ok? My excellent teacher Okay? My excellent teacher It's Big Born Born Que é o osso do cachorro Eu estou falando aqui de cachorro Ok? E aqui eu já vou alterar aqui com I Am Hair Good Student This is This is This is To show An idea How you can write How you can read How you can increase Your vocabulary words So From these words You can make A lot of sentences This is Daily for you Ok? There There Are Big Books Oh There are Small Pequenos Small books Small books Ok? Então agora eu vou passar Para você um vocabulário de palavras que é qualidades, ok? Adjetivos 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 Essas palavras aqui elas mostram a qualidade Elas são também sobre a aparência de uma pessoa, seu outlook, o nice look, ok? Então vai ficar assim Short Medium Tall Heavy Heavy Sleam Thin Handsome Handsome Beautiful 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 Pretty 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 Mas o americano fala pretty Pretty girl Ok? Todas essas palavras são Adjetivos Good Ugly 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 Strong 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 Weak Weak Dark Light Young 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 Middle Aged Me Middle Age Old All right All right Here we have the qualities We have the words you use to describe our look Nice look Bad look How you look like How she look likes How he look likes Short 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 É uma pessoa baixinha Ok? Short Miriam É uma pessoa de média altura Como a minha Eu sou média Altura Miriam Tall 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 Heavy 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 Pesado Ok? A gente Os obesos Não falamos Que a pessoa Tá gorda Tá Né? Heavy Heavy Slim Magro Thin É um magrinho Magrinho Handsome Esse D aqui Ele é mudo Esse D Ele é mudo Então fala Handsome E esse M Também é mudo Esse E aqui Ó Sam Então termina a palavra No M Handsome Sam M Sam Handsome 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 Beautiful 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 Não força o U aqui Viu? Não é Bill Beautiful Bill Beautiful Beautiful You're beautiful Today She's beautiful Pretty Prere Prere Esse Tt aqui Você pode colocar Só um R E fica assim Prere 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 É bonito também Ok? Da beleza Beautiful E Prere Prere Tudo que você quer falar Que é feio It's ugly Ok? Strong Tron 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 Strong Strong É forte 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 Weak 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 Igual o Weak Aqui Da semana Weak Este Weak Aqui É fraco Você tá fraco Sem força Weak Magrinho Fraco Dark É escuro Light É claro Onde a luz Tá acesa Young 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 Jovem Middle age Middle age É uma pessoa de Quarenta Trinta e cinco Cinquenta e cinco Sessenta Middle age E old Eu considero velho Assim Sessenta e cinco Ano pra cima Old É a pessoa mais velha Então Essas palavras São pra descrever Uma pessoa Vocês já observaram Né? How you describe A person How you describe Your friend You wanna talk About your friend And You describe How She is Beautiful Good Dark skin Light skin Strong Stronger Heavy Ok? Então vamos praticar Aqui um pouquinho Você pode anotar tudo Fazer o pause do vídeo Voltar Continuar Você pode se inscrever no canal E dar like E pode também fazer comentários Ok? Então aqui eu já vou introduzir no to be Aqui O apóstrofe que fica assim I am E você coloca I am Ok? Então eu vou colocar I am Tall Tall I am tall Com o apóstrofe fica I Tiro E aqui ó E abaixo Am Tall I'm tall I'm tired E you Are Short Eu vou mudar as palavras Pra gente praticar Aí fica E you're Take away Aqui Põe o apóstrofe E Abaixo Are E Short You're short You're short Ao invés de falar You are short You're short You're tall You're tall I'm tall Ok? Vamos colocar o próximo Que é o He He Is Smart 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 é uma palavra Também usada Pra inteligente Fica He Tira o I Põe apóstrofe As Smart He's smart He's smart She's smart You're smart You're smart You're smart I'm smart I'm smart Ok? Vamos colocar o It It Is Heavy 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 Que é pesado Ok? Heavy é pesado Fica It Take away Out Aposto Aposto S It's It's heavy Um bebê Por exemplo Uma criança Que você tem que pegar no colo Você fala He's heavy Ok? Let's move on I hope Everybody Is getting Is Understanding We Agora é um plural We Are We are Strong We are strong Nós somos fortes Então fica We Take away Out Aposto Are E Where Change the sound Ok? O som aqui nesta palavra muda We are E você traz ele para fazer Colocar o aposto Fica We're We're Strong Parece que a gente fala We're Porque eu estou misturando o português aqui com o inglês We're We're strong We're strong We're strong Ok? Agora é o You You Are Slim 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 Aí fica You Aposto You're Slim You're Slim You're Slim You They They Are Old They Are Old They are old Fica Old Fica They Take A Apostrophe Are Old Fica Their Old They Are There They They Are You change to Their Old No They Are Old Their Old You You Slim You're Slim What else What else Let's Continue Continui They They Are Midian Me Midian Tem que conferir que eu posso escrever Midian Height Esta palavra escreve assim e fala Height Fala Height Height A nossa Altura Ok A sua Altura High Mary Is Pretty 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 Girl He Is Dark And And Handsome Este Dark É Para Para Pessoa Morena Mais Escurinha Que Você Não Quer Falar Que É Negro Preto Né Porque Não Devemos Então Dark Skin Eles Usam Falar Dark Skin Ok Dark And Handsome E Para Terminar Essa aula Eu Vou Deixar Essas Palavras Aqui Que Fala Da Personalidade Ok Personalidade Personalidade Personality 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 O inglês Da Inglaterra Né O British É Falado Diferente Então Tem palavra Que a gente Já vai Para ele Direto E Aqui O americano Personality Ok Então Personalidade É Engraçada Uma pessoa Engraçada Funny Funny Se